Chega em casa Que não venha me procurar Eu vou lhe dar uma canseira bem doideira Você vai comer na tava Pra você eu não vou dar O que é meu bicho safado Não come o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar Chega em casa seu safado sem vergonha Depois de rolar na fronha Como a vaca bem vagar Tu é casado mas porém não bana um rabo Não passa a noite na gandaia Nem satisfação me dá Hoje em diante tudo tá modificado Se você pisar na bola Não venha me procurar Eu vou lhe dar uma canseira bem doideira Você vai comer na tava Pra você eu não vou dar O que é meu bicho safado Não come o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar Chega em casa seu safado sem vergonha Depois de rolar na fronha Com a vaca bem vagar Tu é casado mas porém não bana um rabo Não passa a noite na gandaia Nem satisfação me dá Hoje em diante tudo tá modificado Se você pisar na bola Não venha me procurar Eu vou lhe dar uma canseira bem doideira Você vai comer na tava Pra você eu não vou dar O que é meu bicho safado Não come o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar O que é meu bicho safado Não come o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar O que é meu bicho safado Não come o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar O que é meu, bicho, safado Não come, o que não volta pra mim é homem Um dia vou te largar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar E quando você chegar embriagado Vai achar um bilhetinho Dizendo vai te lascar